É só eu clicar aqui e eu me torno essa sócia. A comédia brasileira mais engraçada de todos os tempos está de volta. E agora é Paris, que vai ficar de pernas pro ar. Ui, e aí? Surpresa! É assim que você conseguiria trabalho com vida familiar, trazendo a clarinha pra sexo e delícia? E daí? Chegou a boneca que você recomendou. A boneca? Opa, posso brincar com ela? Não! De Pernas pro Ar 3. 11 de abril nos cinemas. 12 de abril nos cinemas.